Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Eliana Mariano e agora nós vamos ao vídeo da toalha Lago do Cisne, nós estamos na carreira 79. Na carreira anterior nós terminamos com 4 pontos altos e teve a diminuição no começo e no fim da carreira, agora vamos à carreira 79, na carreira 79 vai ser reta, vou fazer as 3 correntes, 1, 2, 3 e vou dar início a 7 pontos altos na sequência. 7 pontos altos, 4 bloquinhos, 25 pontos altos, 2 bloquinhos, 4 pontos altos, 3 bloquinhos, 13 pontos altos, 1 bloquinhos, 4 pontos altos, 4 bloquinhos, 40 pontos altos, 1 bloquinhos, 10 pontos altos, 2 bloquinhos, 4 pontos altos, 1 bloquinhos, 13 pontos altos, 1 bloquinhos, 4 pontos altos, 1 bloquinhos, 4 pontos altos, 4 pontos altos, 2 bloquinhos, 13 pontos altos, 4 pontos altos, 4 pontos altos, 4 pontos altos, 1 bloquinhos, 4 pontos altos, 1 bloquinhos, 4 pontos altos, Um bloquinho, treze pontos altos, um bloquinho, quatro pontos altos, dois bloquinhos, dez pontos altos, um bloquinho, 40 pontos altos, quatro bloquinhos, quatro pontos altos, um bloquinho, treze pontos altos, três bloquinhos, quatro pontos altos, dois bloquinhos, 25 pontos altos, quatro bloquinhos, sete pontos altos e eu termino a minha carreira 79. Gente, eu quero agradecer a todos os comentários de carinho, de dúvida, de crítica, de sugestão, a todo tipo de comentário, a todos que estão dando a sua curtida, o seu joinha, a todos os inscritos e inscritas, quem não é ainda se inscreva, por favor, ative o sininho para as notificações. O meu muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. O meu muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.